Agora a questão 24. Uma mola de massa desprezível foi presa a uma estrutura por meio da corda B. Um corpo de massa M igual a 2.000 gramas está suspenso por meio das cordas A, C e D, de acordo com a figura abaixo, a qual representa a configuração do sistema após ser atingido o equilíbrio. Considerando que a constante elástica da mola é 20 N por centímetro e a aceleração da gravidade é 10 m por segundo ao quadrado, assinale a alternativa que apresenta a deformação que a mola sofreu por ação das forças que sobre ela atuaram em relação à situação em que nenhuma força estivesse atuando sobre ela. Considere ainda que as massas de todas as cordas e da mola são irrelevantes. Vamos então à resolução da questão 24, onde nós temos 4 fios A, B, C e D, um corpo pendurado de massa 2.000 gramas, vou passar isso para quilograma, que é a unidade do sistema internacional, basta nós dividirmos por 1.000, logicamente teremos 2 kg, é a massa desse corpo aqui, a massa M. Nós temos a constante da mola em 20 N por centímetro, a nossa resposta está em centímetro, então é bom você deixar desse jeito, e a gravidade igual a 10. Aí ele pergunta assim, para a situação de equilíbrio, qual o valor da deformação da mola? Primeiramente, a gente tem que fazer uma situação de equilíbrio, a gente vai colocar as forças que atuam no corpo. Então, primeiramente nós temos o peso, a massa é 2, a gravidade é 10, o peso é 20 N. Então, de cara a gente já descobriu o peso. Nós temos duas forças de tração atuando nesse mesmo ponto, até porque essa questão é de equilíbrio de ponto material. Quais são as forças que você tem que desenhar? Primeiramente, você desenha a tração, aqui eu vou chamar a tração de T1, certo? Essa eu nem preciso, porque o que eu quero, como eu quero a deformação da mola, reparem que eu vou ter aqui uma tração T2, e essa tração T2, nesse fio aqui que eu resolvi chamar de T2, senhores, é a mesma força que está puxando a mola, né? Então, você já sabe que aqui é a ação e reação, e sendo assim, o nosso T2 é a força elástica, que é igual a Kx, ok? Então, fique bem claro para os senhores que agora eu tenho um triângulo de forças, né? Nessa questão é muito importante você avaliar esse desenho. Quando nós temos um sistema em equilíbrio, nós podemos pegar essas forças e transformar num triângulo, ok? E eu vou transformar isso aí num triângulo. Bom, vamos lá, né? Você tem que colocar a origem na ponta de cada vetor. Então, aqui eu desenhei o peso, ó, vertical e para baixo, já até sei que ele vale 20 N, né? Outra coisa também que eu já sei é que na origem do peso eu posso colocar o T1 aqui, ó. Certo? Ou melhor, perdão, senhores, o T2, né? Ele está aqui, ó. Detalhe, uma coisa que é importante, senhores, qual é o ângulo formado entre o peso e o T2? Se eu vier aqui no teto, eu reparo que esse ângulo aqui é 30. Se eu traçar uma reta paralela ao peso, gente, olha lá, esse ângulo aqui, ó, é 60. Que é a mesma direção formada da tração e do peso. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus. Outra coisa também que é importante, pessoal, é na hora de desenhar o T2. Ele vai fechar o meu triângulo. Repare que o T2, ele tem uma coisa importante, né? O T2, ele é o vermelhinho. Não é melhor, o T1, perdão. Aqui o T1 para fechar o meu triângulo. O T1, ele forma aqui ângulo de 90 graus. Certo? Entre o T1 e o T2. Olha aqui o ângulo formado entre o T1 e o T2. E aí, esse ângulo aqui só pode ser 30. Certo? Como eu já sei que essa tração é igual a KX e o que eu quero é o X, já que eu tenho K, reparem que eu tenho aqui, ó, o cateto oposto a 30 e eu tenho 20, que é a hipotenusa do meu triângulo. Ele está oposto ao ângulo de 90. Então, qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno, né? No caso, o seno de 30 é igual a T2 sobre o peso, né? Que vale 20. Ou seja, KX sobre 20, amigos. Que é o valor do peso. Como eu sei o seno de 30, que é 1 meio. Como eu sei o valor do K, que é 20 N por centímetro. E como eu sei o peso, né? KX, né, gente? Que vale 20, né? Fica bem fácil agora. Eu posso cortar esse zero com esse zero. E X é 1 sobre 2. 1 sobre 2. X é igual a 0,5. Senhores, detalhe. A constante é em N por centímetro. Logo, o X também está em centímetro. Sendo assim, meus amigos, o gabarito da questão número 24 é a letra A. Ok? Um grande abraço e até a próxima questão.